Especial hoje com o Michelle Meli Banda Metade e Vitor Santos Olha o negócio, tá? Vitor, vamos cantar mais uma? Vamos lá Vamos fazer o seguinte, ó Que música você vai cantar agora? Tenho medo Tenho medo É lentinha, tá? É pra quem tá apaixonado Eu posso te pedir um favor? Pode, claro Assim, um pedido pessoal Porque tem uma guria que tá se esgoelando aqui, coitada Vem, vem cá, vem cá Você pode dançar agarradinho com ela, cantar essa música? Claro, só assim agora Ah, tá aí Hoje ela não dorme, ó Cadê? Vai Abre o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Merto de mim Tenho medo Tenho medo Eu não quero te perder 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 Quem tá com você Vamos lá Lindo Yeah, yeah Yeah, yeah Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te daria para mim Eu sou o teu beijo, abaga o medo Que eu tenho de te perder Yeah, yeah Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te daria para mim Eu sou o teu beijo, abaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Eu sou o teu beijo Oh meu Deus do céu Ela desmaia aqui já Você conhece essa figura? Você conhece ela? Conheço já faz um tempão Sempre está comigo me acompanhando É o teu nome? Stephanie Stephanie, você é fã dele há quanto tempo? Desde 2008 Desde que ele nasceu, né? Você esperava essa? Agora ele cantar uma música só para você? É Muito bem Obrigado viu querida A alegria de um baixinho encontrar alguém menor do que ele É Esse teu sucesso que vai crescendo, crescendo, crescendo E ver um carinho desse Né? Isso é muito bom né? Cara, é muito legal velho Emociona, emociona mesmo Muito bom mesmo Ó, quem quiser conhecer mais o trabalho do Vitor É Conhecer um pouco mais da história Um pouco mais da intimidade Tem um site né? Tem um site que é www.souvictorsantos.com.br 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 Tem agenda, tem tudo lá Você pode baixar a música lá? Pode, tem tudo Baixar música, agenda Tá cara, valeu Então tá aí ó www.souvictorsantos.com.br Entra lá E acessa e faz a festa É isso aí Cara, é um sucesso viu velho Muito obrigado Manda um beijão pro teu pai lá Tchau, 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 tchau Mais aplaudos para Vitor Santos Tchau, tchau Michele, obrigado Vitor Até a próxima Pode sentar aí um pouquinho pra gente acompanhar Ó, apresenta rapidinho Michele, pessoal Apresenta rapidinho, pessoal Apresenta rapidinho, pessoal